Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jefferson e esse é o programa Saberes em Casa para a Eja do Ciclo 2. Sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas. E aí, já tomou a primeira dose da vacina e a segunda? Pois é, fiquem atentos para não perderem o prazo, ok? Fiquem atentos aí ao calendário das vacinas, tá? Continuem se cuidando, usando máscara, né? Quando você tiver que compartilhar ambientes, lavando a mão, né? Com álcool, usando álcool sempre que possível e mantendo o distanciamento, ok? Pessoal, antes de começarmos a falar sobre o assunto de hoje, eu gostaria de fazer um pequeno ajuste. No programa do dia 10 do 9, eu estava apresentando a posição do celular para fazer as gravações de vídeo. Lembra que nós comentamos como é que se deveria usar o celular? Então, só para a gente reafirmar aqui, horizontal, tá? Sempre na horizontal. Hoje nós vamos falar dos documentos que nos identificam, ok? Mais uma vez, a gente vai trazer mais umas novidades aí. Vamos lá. Ao nascer, a pessoa deve ser registrada em um cartório, ok? Todo mundo sabe disso, né? Esse cartório é uma cartória de registro de pessoas naturais. Antigamente, por falta de conhecimento ou até mesmo pela distância, né? Que existia do local em que a pessoa nascia e onde havia um cartório, levavam-se dias, às vezes meses, até anos, para que se pudesse registrar o nascimento, né? Agora, desse registro, desse documento, surgiu a certidão de nascimento. Documento que você conhece, não? Este é o nosso primeiro documento de identificação, ok? Os principais dados, os dados que estão na certidão de nascimento, são o nome da pessoa, o nome dos seus pais, né? Os pais dessa pessoa e também de seus avós, ok? Tem também a data e a hora de nascimento, né? Tem também o local de nascimento, está identificado lá nesse documento. Você pode até pegar o seu aí para dar uma conferida, ok? Observem aqui, agora, este documento de identificação. Não, melhor aqui. Isso, aqui, aqui fica bom. A certidão de nascimento, ela é obrigatória. Verdade, isso mesmo. Como percebemos, a certidão de nascimento é um documento importantíssimo, né? Que todos nós devemos possuir. Isso é muito importante. É o documento mãe, eu diria. Agora, vejam. Quando ele passou a ser obrigatório, né? Isso já faz muito tempo. Você sabe mais ou menos quando foi? 25 de abril de 1874. 1874. Ó, tinha, saiu um decreto na época, né? O mais interessante, e aí o que eu espero que você perceba, eu vou ler esse decreto para você. O mais interessante são algumas palavras, né? O jeito que se falava na época, né? É um vocabulário, assim, mais rebuscado, entendeu? Afinal, essa época ainda era a época do império, do imperador. Preste atenção aí, que eu vou ler para você. Decreto nº 5604, de 25 de abril de 1874. Manda observar o regulamento desta data para a execução do artigo 2º da lei 1829, de 9 de setembro de 1870, na parte em que estabelece o registro civil dos nascimentos, casamentos e óbitos. e por bem mandar que, para execução do artigo 2º da lei 1829, de 9 de setembro de 1870, na parte que estabelece o registro civil dos nascimentos, casamentos e óbitos, se observe o regulamento com este baixa, assinado pelo doutor João Alfredo Correia de Oliveira, do meu conselho, ministro e secretário de Estado dos Negócios do Império, que assim o tenha entendido e faça executar. Palácio do Rio de Janeiro, em 25 de abril de 1874, 53º da Independência e do Império. O registro pode ser feito apenas por um dos pais, se forem casados, ok? Devendo apresentar a certidão de casamento. Então, se são casados, um deles pode fazer o registro. Agora, se não forem casados no papel, os dois deverão comparecer no cartório. Olha que interessante. para que os seus nomes, os dois, que não são casados no papel, constem como pai, pais da criança, pai e mãe da criança, né? Mas, por exemplo, é possível ir um só, desde que leve uma declaração de reconhecimento, tá vendo? Declaração de reconhecimento de paternidade, né? Isso pelo pai, né? Ou anuência para efetivação do registro pela mãe, ou seja, anuência porque a mãe permitiu, né? Mas com firma, registrada, assinatura reconhecida em cartório. Nesses casos, ok? Eu acho que deu para você entender, né? Os documentos necessários para o registro são os documentos pessoais. O RG, né? O RG é o nosso documento pessoal. E a declaração de nascido vivo, DNV, declaração de nascido vivo, que é um documento emitido lá na maternidade pelo médico responsável. Você sabia disso? Isso é uma prova de que a criança realmente nasceu sã e salva. Fique atento, hein? Os pais têm apenas 15 dias para registrar aí o seu filho ou a sua filha, ok? Por isso é bom escolher o nome com uma certa antecedência, né? Não espera o dia do registro, né? Esse processo tem que ser pensado durante a gestação. Diz assim, em alguns casos, o prazo pode ser aumentado. Tem alguns casos que o prazo de 15 dias, ele pode ir para 60 dias, por exemplo. Quando? Caso conste no registro somente o nome da mãe, né? No caso da mãe independente, tá? Ela tem 60 dias, né? Outro caso é se a distância do cartório para o local do nascimento da criança, né? Se é uma distância maior, né? Ou da casa onde a criança nasceu, se for muito maior do que 30 quilômetros, você tem até 3 meses para fazer esse registro, tá vendo? Isso é importante saber, né? O registro, a primeira certidão de nascimento, né? É o registro. É um serviço gratuito, ok? Isso é grátis, você não paga para fazer isso. Mas, falando de nome, escolha bem o nome, né? O cartório, ele pode até recusar a registrar a criança com um nome, assim, que possa expor essa criança, né? Que esse nome, no futuro, pode expor essa criança ao ridículo, né? Então, a gente tem que colocar um nome bem bacana, né? Cuidado! Afinal, quem pode passar vergonha é a criança, né? Bom, então vamos lá. Em São Paulo, alguns hospitais, eles já possuem pessoas do cartório, você sabia disso? Já lá no hospital mesmo, né? Tem pessoas do cartório de registro que ficam lá de prontidão, né? Isso é muito interessante, porque a mãe deu à luz e já dá para fazer o processo de registro, né? Em muitos casos, as crianças, elas saem do hospital já com a certidão de nascimento. Olha que legal isso, não precisa nem ir no cartório, né? Ou até, até mesmo com o protocolo para retirar a certidão do cartório. Dá a entrada no protocolo lá no hospital mesmo e depois vai lá no cartório buscar a certidão. Um pouquinho mais sobre o RG, né? O RG ou o registro geral, ele serve para identificar a pessoa, garantindo a ela a individualidade para diversos atos. Ok? O RG só você pode ter o seu, né? Na emissão é feita a identificação datiloscópica, ou seja, coletada as digitais de todos os dedos da pessoa, né? Todos os dedinhos, tá? Você já deve ter feito isso quando foi lá no Poupa Tempo, por exemplo, né? Tirar a segunda via do RG, enfim, né? Tirar o RG, né? A pessoa pediu para você colocar os dedos, estão lembrados disso, né? Todos eles numa máquina que escaneou aqui as suas digitais, ou, né, para os mais antigos, não é o meu caso, tá? Colocou o dedo nos carimbos, né? Lá e depois carimbava lá a digital, né? Bem, é mais antiguinho, não lembro disso. Detalhe, a emissão do RG, ela é feita por cada unidade da federação. Aqui em São Paulo, a emissão é a cargo da Secretaria de Segurança, né? Então, quem é autorizado a emitir o RG é a Secretaria de Segurança Pública, ok? Os números do RG, eles variam de acordo com a população de cada estado, tá? Então, por exemplo, em São Paulo, os números são bem maiores que de outros estados, ok? Né? Com uma população menor, né? Se a pessoa ainda for solteira, né, quando ela for tirar o RG, o documento necessário para requerer o registro geral, o RG, é a certidão de nascimento. Nós falamos agora há pouco, tá? Se a pessoa for casada, não tem RG, precisa tirar o RG, né? Se for casada, separada judicialmente, divorciada, ou até viúva, né? O documento a ser apresentado para poder emitir aí o RG, é a certidão de casamento, né? Olha que interessante, já não é mais a de nascimento, é a de casamento. Os principais dados do RG, o que que está lá no RG, né? Você pode até pegar o seu aí para conferir, ok? O que que nós temos lá no RG? Nome da pessoa, o nome dos pais, né, que nós chamamos de filiação, a data de nascimento desta pessoa, o órgão expedidor, aí no caso aqui em São Paulo, Secretaria de Segurança Pública, a assinatura do titular, né, a sua assinatura, a minha assinatura, né? O número do registro geral e a data de expedição. Olha lá, que interessante. E agora, a data da validade, o RG tem um período também de validade, você sabia disso? Lá consta também o cartório que você foi registrado, olha que bacana, né? O livro e a página aonde está o seu registro de nascimento. Tudo isso está no seu RG, né? Pode conter também o número do CPF, do título de eleitor, da carteira de trabalho, do PIS e de outros documentos aí do titular, né? Quando eu falo titular, eu estou falando do dono, você, eu, né? De quem é o RG? Então, você é o titular. CPF, como a gente tinha falado antes, lembra? Que era Cadastro de Pessoa Física. Isso quer dizer CPF. É um documento emitido pela Receita Federal. Vamos lembrar disso. Quem emite o documento é a Receita Federal. E ele serve pra quê? Para identificar os contribuintes, né? Quem paga imposto para o governo. Lembra desse leão? Quando você faz o seu CPF, você recebe 11 números, né? Que você vai usar pro resto da sua vida. Cada pessoa tem seus 11 números. E eu aposto que o último número antes do dígito do seu CPF é 8, né? Isso. O nono número é 000. 000.008.000. Ele é o 8. Pega aí e confere. Viu como ele sou certo? Isso. Sabe por quê? É porque você deve ter tirado o seu CPF aqui no estado de São Paulo, né? Por isso tem essa sequência de numeração aí. Olha que interessante. Todos os CPFs emitidos em São Paulo terminam com o número 8, antes dos dígitos identificadores. Sabe que eu nunca tinha prestado atenção nisso? Mas é verdade. Além de identificar os contribuintes do imposto de renda, você vai precisar desse CPF aí pra trabalhar com registro em carteira, por exemplo. Quando for registrar sua carteira, também precisa ter aí o número do CPF, né? Quando você for prestar concurso público, né? Quando você for abrir conta em banco, lembra que a gente falou disso? Quando você for fazer compras aí, for pagar, parcelar, quando você for pedir um cartão de crédito, ou seja, CPF pra muita coisa, né? Como esse documento é importante. E olha, não tem idade mínima pra pedir o seu CPF não, tá? Que pode ser pelo site da Receita Federal, você pode pedir o seu CPF pelo site da Receita Federal, ou até nas agências da Caixa, né? Do Banco do Brasil, ou também dos Correios, tá? Fica a dica aí, ok? Bom, falamos bastante sobre documentos, agora nós vamos para o momento da atividade. Muito bem, observe o seu RG, que é a carteira de identidade, como nós já falamos, e localize os seguintes dados. Pega lá o seu RG, veja qual é a data de emissão que ele tem, tá? Interessante isso, presta atenção. Qual é o órgão expedidor do seu RG? Aqui em São Paulo, é Secretaria de Segurança Pública, né? O documento que originou o RG. Tá escrito lá no seu RG, foi a certidão de casamento, foi a certidão de nascimento, em qual cartório está registrado esse documento? Tudo isso aí é uma análise, você vai fazer do seu próprio RG, e aí você pode registrar no seu caderno, tá? E se possível, colocar uma cópia aí desse registro seu, né? Pra encaminhar pra gente, tudo bem? Bom, mas você lembra que em algum programa lá atrás nós falamos de autorretrato, né? Num dos nossos programas bem anteriores, né? Autorretrato, eu até recebi alguns, compartilhei com vocês, né? Pois é. Essa também é uma proposta pra você. Você consegue fazer uma cópia do desenho lá daquela foto do RG, né? Você aproveita, olha lá, pega uma folha de sulfite, ó, uma folha de sulfite, certo? Então, faz de conta que você vai fazer um RG grande, né? Você vai ampliar esse RG. Mas o foco aí é a foto. Então, olha lá a foto e tenta copiar. As pessoas falam assim, nossa, a foto de RG é horrível, né? Eu também, a gente não fica legal, a gente fica muito sério, né? Pois é, mas não tem problema não. Vamos fazer um autorretrato dessa foto, tá? Então, pega aquela foto lá, você olha lá, copia e compartilha com a gente nesse e-mail aqui, ó. Tá aparecendo em cima de mim, ok? Compartilhe com a gente porque eu quero trazer aí o seu autorretrato do seu RG pra mostrar aqui nos nossos próximos programas, ok? Pois é, pessoal, vamos ficando por aqui. Eu agradeço a sua presença até aqui. E um grande abraço pra vocês e até lá. Tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto